Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka, e esse vídeo de hoje ele mudou o rumo no meio enquanto eu fazia o roteiro. Originalmente era para ser um vídeo de performance individual histórica, este é o vídeo do jogo do quádruplo duplo de David Robinson, apenas um dos quatro quádruplos duplos registrados na história da NBA. No primeiro jogo da temporada 74-75, em sua estreia pelo Chicago Bulls, Nate Thurman conseguiu 22 pontos, 14 rebotes, 13 assistências e 12 tocos. Na temporada 85-86, Alvin Robertson conseguiu 20 pontos, 11 rebotes, 10 assistências e 10 roubos de bola em uma vitória dos Spurs sobre os Suns. Em março de 90, Hakim Olajuwon, num jogo entre Rockets e Bucks, conseguiu 18 pontos, 16 rebotes, 10 assistências e 11 tocos. E por fim, em fevereiro de 94, David Robinson conseguiu um quádruplo duplo na vitória dos Spurs sobre os Nets, com 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências e 10 tocos. E aí eu consegui o jogo completo do quádruplo duplo do David Robinson, na verdade quase completo, eu já vou explicar isso para vocês logo mais. Detroit Pistons e San Antonio Spurs, dia 17 de fevereiro de 1994. 1994, então eu comecei a assistir o jogo e comecei a anotar todas as estatísticas do David Robinson nessa partida. Lembrando que o play-by-play, que é o lance-a-lance da partida, só está disponível desde a temporada 96-97 para cá. Antes disso, a gente não tem o play-by-play, esse jogo foi na temporada 93-94, então por isso eu tive que assistir o jogo e anotar lance-a-lance tudo que o David Robinson fez. E foi anotando as estatísticas do David Robinson, que esse vídeo passou de um vídeo de performance individual histórica para um vídeo do quadro Destruindo Ídolos. O que é o quadro Destruindo Ídolos? Vocês já devem ter visto aqui no Buncha Calaca outros exemplos, é um vídeo incidental que acaba porventura acontecendo quando eu tento confirmar uma performance histórica de um jogador, mas acabo descobrindo que os números desse jogador foram deveras alterados. Já aconteceu com o Shaquille O'Neal no jogo dos 24 pontos, 28 rebotes e 15 tocos, quando eu assisti no jogo e concluí que ele conseguiu apenas, entre aspas, 24, 24 e 10. Já aconteceu com o Walt Frazier no jogo 7 das finais de 1970, quando os 36 pontos e 19 assistências dele viraram 36 pontos e 9 assistências, 10 a menos. E aconteceu com o jogo de 35 rebotes do Charles O'Kley, que virou com muito boa vontade um jogo de 30 rebotes. E vai acontecer hoje com o David Robinson também. Originalmente ele conseguiu nesse jogo um quadruplo duplo com 34 pontos, 10 rebotes, 10 assistências e 10 tocos, mas sabem quais os números dele realmente nessa partida? Entre 32 e 34 pontos, possivelmente 34, 8, 9 ou 10 rebotes na partida, 6 ou no máximo 7 assistências e 6 tocos. Exatamente o que vocês estão vendo, muita coisa não bate. E aí vocês me perguntam por que 32 ou 34 pontos, por que 6 ou 7 assistências? Vamos lá. Quando a transmissão do jogo começa, e foi uma transmissão de jogos clássicos da NBA, feita em 2009, 15 anos depois, há uma mensagem na tela. Game joined in progress, ou a transmissão começou com o jogo já em andamento. Nessa época não tinha o placar do jogo 100% do tempo na tela, mas eu acabei descobrindo posteriormente que, nesse momento, no início da transmissão, o jogo estava 5 a 4 para o Detroit Pistons. Por que isso é importante? Porque eu não tenho como saber se o David Robinson pontuou ou deu assistência nesses 4 primeiros pontos do San Antonio Spurs. Ele pode ter conseguido 4 pontos, ou 2 pontos e 1 assistência, ou 2 assistências, ou ele pode não ter conseguido nada nesses 4 primeiros pontos. Enfim. Vamos então para a análise do jogo de David Robinson, começando no primeiro quarto. Primeiro lance, Sean Elliott, justamente na única temporada em que não jogou o Bolsonaro no Tony Spurs, arremessa. Rodman disputa com Cadillac Anderson no rebote e David Robinson, que fica com o rebote. Vai para a contagem. David Robinson passa para Vinny Del Negro, que faz a jogada em cima de Isaiah Thomas no post, primeira assistência no jogo devidamente verificada. David Robinson faz a ponte aérea para o veterano Dale Ellis, a sua segunda assistência documentada no jogo. Pani na defesa do Detroit Pistons e David Robinson encontra novamente Del Negro, dessa vez completamente livre, terceira assistência de Robinson no jogo. David Robinson toma o toco de Cadillac Anderson, pega o rebote ofensivo do próprio arremesso e faz os 2 pontos sofrendo a falta. Teoricamente, são os 2 primeiros pontos dele no jogo, pois não sabemos o que houve no início. Ele acaba errando o lance livre. Nesse lance, David Robinson bloqueia seu ex e futuro companheiro Sean Elliott, primeiro toco documentado. Por fim, no final do quarto, David Robinson tem 2 lances livres, mas acerta somente o primeiro, chegando a 3 pontos. O placar ao final do primeiro quarto é Detroit Pistons 20, San Antonio Spurs 22. Então, o que temos até agora 100% confirmado no primeiro quarto para David Robinson são 3 pontos, 2 rebotes, 3 assistências e 1 toco. Vamos para o segundo quarto. David Robinson recebe de Sleepy Floyd e faz a sexta em cima de Charles Jones, chegando a 5 pontos no jogo. Negueu Knight a remessa do corner e David Robinson pega o seu terceiro rebote, o segundo ofensivo, acaba sofrendo a falta na sequência. Ele erra os 2 lances livres, porém, entre os 2 arremessos, a transmissão mostra que David Robinson tem 7 pontos e 4 rebotes no jogo. Ou seja, daqueles 4 pontos dos Spurs não mostrados no início da transmissão, David Robinson fez 2. E ele possivelmente também pegou 1 rebote naqueles primeiros minutos, supondo que a transmissão, a marcação da transmissão estivesse correta. Então, nesse momento, eu vou arrumar os números do David Robinson para 7 pontos, 4 rebotes, 3 assistências e 1 toco. Segue o jogo. Sean Elliott tenta a infiltração e é bloqueado por David Robinson com a bola saindo da quadra, segundo toco na partida. Nesse próximo lance, temos bastantes coisas. Robinson erra e tenta o tapinha, erra de novo, pega novamente o rebote e faz a sexta. Ou seja, 2 rebotes ofensivos, chegando a 6, e mais 2 pontos, chegando a 9, ambos na contagem atualizada. David Robinson vai para o post em cima de Charles Jones e faz a sexta, 11 pontos. Aqui o lance vem de uma propaganda, mas dá pra ver que é David Robinson que faz a sexta, 13 pontos para ele no jogo. O primeiro tempo acaba com o placar de 50 a 47 para o San Antonio Spurs. Bom, atualizando os números até o intervalo, 13 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, lembrando que a outra sexta lá do início da transmissão, que não foi ele que fez, pode ser mais uma assistência dele, não sabemos. E 2 tocos, também não sabemos se ele deu algum toco naqueles primeiros minutos. Bora para o terceiro quarto, que agora começaram as surpresas. David Robinson recebe o Divinity of Negron na altura do lance livre e acerta o arremesso, 15 pontos para ele. E é o que o narrador fala na sequência, que começa a soar estranho. Ele fala que David Robinson está com 15 pontos, além de 7 rebotes, 7 assistências e 3 tocos. Da onde eles tiraram tudo isso? 15 pontos, ok. 7 rebotes já é um a mais do que a própria contagem deles, colocando um a mais do que ele teria pelo que eu marquei. Só houve 2 rebotes desde que apareceu na tela, que ele tinha 4. 3 tocos, pode até ser, eu vi 2, mas pode ter tido um lá no início. Mas 7 assistências? Da onde? O máximo que poderia ter de assistências eram 4. As 3 que eu localizei e uma daquela sexta lá no início, que poderia ter sido uma assistência dele. Nesse momento, as estatísticas dele estão infladas em, pelo menos, 1 rebote e 3 assistências. Eu vou manter a minha contagem original de rebotes, assistências e tocos, e no final do jogo a gente analisa melhor. David Robinson cobra 2 lances livres e acerta apenas o segundo, chegando a 16 pontos. Robinson é marcado no post e encontra Del Negro livre para o longo arremesso de 2. 4ª assistência confirmada. Mais uma assistência na sequência. David Robinson encontra Willie Anderson livre embaixo da sexta. 5ª assistência confirmada. Dennis Rodman passa para David Robinson, que arremessa na cara de Kerillac Anderson. 18 pontos no jogo. Sean Elliott, mais uma vez, tenta a sexta e é bloqueado por David Robinson. 3º toco confirmado. Quem tomou o 4º toco documentado de David Robinson pela 4ª vez? Sean Elliott. Até parece que nunca tinha jogado com ele. Dennis Rodman para David Robinson, sexta e falta. Robinson chega a 20 pontos, mas, mais uma vez, erra o lance livre. O passe chega para Sean Elliott e... toco. 5º toco de David Robinson, o 5 em cima de Sean Elliott. Impressionante, o cara não aprende. Nesse instante, o jogo vai para o intervalo, devido a um pedido de tempo, e a transmissão volta com dois lances que não haviam acontecido durante o jogo. Isso dá a entender que ficou faltando um pedaço do jogo na transmissão. Primeiro, mostra essa ponte aérea do Willie Anderson para o David Robinson, o que faria ele chegar a 22 pontos. Depois, mostra esse toco do David Robinson em cima do Isaiah Thomas, que seria o seu sexto toco na partida. No lance da ponte aérea, podemos ver que faltavam 4 minutos e 29 para acabar o quarto. Como na interrupção o relógio mostrava 5 minutos e 1 no ataque anterior dos Spurs, eu calculei que a transmissão suprimiu cerca de 30 segundos do jogo. E foi nesses 30 segundos que teriam acontecido esses dois lances. Não sei se daria tempo, mas enfim. Depois da pancada, daquele lance com o Isaiah Thomas, o David Robinson saiu do jogo e não voltou mais até o final do terceiro quarto. O placar estava em 81 a 68 para o San Antonio Spurs. E os números reais oficiais de David Robinson. 22 pontos, 6 rebotes, 5 assistências e 6 tocos. Vamos para o último quarto, esse vai ser o mais polêmico. David Robinson encontra mais uma vez um jogador livre, dessa vez Sleepy Floyd. Sexta assistência confirmada. Na próxima ida à linha de lances livres, Robinson acerta o primeiro chegando a 23 pontos. Antes de cobrar o segundo, aparece essa imagem na tela. 23 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Ele ganhou mais um rebote da transmissão, já tinha ganhado um anteriormente, e 4 assistências. Lembram que lá no início falaram que ele tinha 7 assistências quando ele tinha apenas 3? Essa diferença de 4 assistências bônus, que vieram não sei da onde, se manteve. Agora com 6, ele é acreditado com 10. Mas vai ficar pior. Dois lances livres para David Robinson, e ele converte os dois, chegando a 25 pontos. Porém, o que chama a atenção mais uma vez, é a imagem entre os dois lances livres. David Robinson é acreditado com 9 tocos. Como assim? Ele estava com 6 tocos, não aconteceu nada, e do nada, ele está agora com 9 tocos? Inclusive, o narrador tinha acabado de falar que o David Robinson tinha 6 tocos na partida, e absolutamente do nada, o David Robinson agora tinha 9 tocos na partida. Segue o jogo. Terry Mills arremessa, e Robinson pega o seu sétimo rebote computado por mim, o nono, segundo a transmissão. Sleepy Floyd arremessa de 3, e com o rebudanque, David Robinson assegura mais um rebote ofensivo e mais 2 pontos. Assim, ele chega a 8 rebotes pela minha contagem, 10 pela da transmissão, e 27 pontos na partida. Arremesso de 3 pontos de Dale Ellis, e o rebote ofensivo fica com David Robinson. O nono na minha contagem, e o décimo primeiro pela transmissão. Agora se liguem no que vai aparecer na tela. 27 pontos, 10 rebotes, 10 assistências e 10 tocos. Não bastasse o número de tocos ter pulado de 6 para 9, agora pulou de 9 para 10, sem absolutamente nada ter acontecido. Incríveis os tocos fantasma de David Robinson. Vamos para os pontos finais de David Robinson na partida, e aí eu faço um resumo final. Dois lances livres, que fazem ele chegar a 29 pontos no jogo. Sexta e falta, que com o lance livre convertido, fazem Robinson chegar a 32 pontos no jogo. E no final, mais dois lances livres chegando finalmente aos 34 pontos. Aí, David Robinson vai para o banco de reservas, com a vitória já garantida, e com o suposto quádruplo duplo de 34, 10, 10, 10. Final de jogo, São Antônio Spurs 115, Detroit Pistons 96. Vamos lá analisar cada uma das quatro estatísticas. Primeiro, os pontos, os 34 pontos. Possivelmente, isso está correto. Nós temos 32 pontos em vídeo, os primeiros quatro pontos não têm em vídeo. É razoável acreditar que David Robinson fez dois desses quatro pontos. Os 10 rebotes. Eu aceitei que ele pegou um rebote nos primeiros lances, que a gente não tinha imagem, ajustando a minha contagem de 3 para 4, quando apareceu na tela que ele tinha quatro rebotes. Depois, ele foi inflado com mais um rebote, e posteriormente com mais um, mas que ele pode ter pegado esse outro rebote naqueles 30 segundos que eu calculei, mais ou menos, que não apareceram na transmissão. Isso daria para ele oito ou nove rebotes na partida. Porém, existe um último rebote ofensivo que não entra na conta da transmissão. Logo, David Robinson teria oito, nove ou dez rebotes na partida. Vai, vamos aceitar esses dez rebotes. As dez assistências. Nem ferrando. Quando pularam de três para sete assistências, o máximo que poderia ter era mais uma assistência do início do jogo. Então nós temos seis assistências em vídeo, podendo ir no máximo a sete assistências. Dez assistências, esquece. Não existe. Não existem essas outras assistências. E os dez tocos é fácil. Os primeiros seis a gente tem documentados, e os últimos quatro foram completamente inventados, eles não existem. Números finais confirmados em vídeo. Trinta e dois pontos, oito rebotes, seis assistências e seis tocos. E o máximo que a gente pode aceitar, dados esses vãos, esses buracos na transmissão, trinta e quatro pontos, dez rebotes, sete assistências e seis tocos. Isso é o máximo que a gente pode aceitar. Quádruplo duplo, não tivemos, não. Foi mal, David Robinson. Valeu, e este foi mais um quadro destruindo ídolos aqui no Buncha Calaca. Mais uma vez, eu falo que isto é uma brincadeira. Obviamente, foi uma baita de uma partida do David Robinson, mas acho que todos concordamos que não foi um quadruplo duplo. Valeu quem assistiu mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca, e até o próximo. Valeu.